o salve galera do canal no maranhão estamos aqui para mais uma gameplay pessoal vamos jogar o bomba pet 100% atualizado do playmix tá aqui todos os créditos aí o playmix tá aqui galera se inscreve lá no canal dele tá dá uma moral é playmix tá aqui o canal aí show de bola atualizando bomba pet aí para vocês 100% 0800 né todos os créditos olha conversando bombeiro verdadeiro criador do bomba pet tá ali o nome do criador do bomba pet né o bombeiro né show de bola aqui a capa do pet essa aqui é uma pete na versão do água santa né time que jogou para caramba show de bola vamos aqui opções como sempre e lembrando que é novo no canal passa a fazer a gentileza de se inscrever aí ó daquela moral deixa o like considere fazer parte da família por opções aqui cadê o shopping vamos aqui fazer umas compras né ó tem aqui ó tem aqui a skin do avestruz sim dinossauro sim pinguim acompanha aí como é que faz vamos aqui pegar o efeito na bola tá aqui aqui temos tem mais uma estrela aqui ó tem velocidade dupla esse eu não quero mais uma estrelinha show de bola e quem é esse ele é neymar essa cara ali não parece configuração do som já foi né já e vamos aqui vamos aqui na edição ver que as atualizações dos times até onde eu lembro tá tudo show de bola galera tá bem atualizado e esse aqui é a versão água santa mesmo eu tô tô meio doido o que não hein acho que eu peguei a versão errada finalizar a edição o match day é a água santa esse time é né então vamos lá a editar o play mix e tá aqui onde tá jogador o campeonato italiano aí de maria né lá no juventus e boa bola e federico queza pogba qualidade aí ó rabio bremer e aí o time da juventus ver outro time aqui bolonha e aí os times mora no milan brian dias rebic origi oliver de ru ibra leão rafael leão né com esses aí penance tonal e babaiou você que é babaiaga bem na aventura aí o time do time do milan e vamos aqui brasileirão tá aí galera brasileirão sem por cento atualizado vamos começar pelo fortaleza e aí guilherme silvio romero tiago galhardo romarin martin luceno moisés pedro rocha hércules josé wellison iago pikachu lucas crispim luca sasha pochettino caleb zonacelo benvenuto cêbalos sebalos e manuel brites tinga tite pacheco dudu lucas esteves com os links que joão ricardo o fernando miguel o leireiro do vasco tem o baía e temos aí no baía vitor jacaré everaldo kennedy everton biel teixeira caique artus sales ademir juba azevedo deve ser azevedo né iago felipe ricardo goulart rezende daniel marcos antônio lucas mugni diego rosa rosa miqueias cauli traciano taciano taciano né taciano cano marcos vindo victor sicinho jone chaves gabriel xavier david duarte raul gustavo mateus baía vitor hugo e seu que felipe mateus com claus fernandes fernandes temos o atlético mineiro galo forte brigador né é o vargas pavon o hook paulinho alan kardec pedrinho igu gomes adenilson zaracho otávio alan souza patrick johan bataglia batalha 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 silva bruno fuchi voodoo aran aí né pico rabelo jameson heather patrick rinsu saraiva everson abril delfim e raul galera vou passando aqui tá não vou falar o nome do jogador não que minha garganta já já tá indo polícia beleza mas eu passar aqui para vocês Tchau, tchau 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 Bola em jogo, pra você ligada, pra você ligado na Globo Flamengo Deu a saída e vai começar, na base do seu toque Caio, você espera o que desse jogo? Espero, vindo com tudo pra cima, usando dessa atmosfera do lado do seu torcedor Pra marcar a saída de bola, pra pressionar E tem que ser organizado e competitivo Ele perdeu muito o gol, porque ele bateu mal na bola Consegue botar no chão, trocar de um lado pro outro Curtinho a bola Ele marca a falta Tem uma ótima oportunidade da bola parada Bateu a falta Espalma o goleiro Que pancada Chute forte Ganha ainda a oportunidade no escanteio Vai pra cobrança de escanteio Bruno Henrique Olha a chance do gol De vez em quando ele gosta de bater, mas tá fechado o caminho Viu e abre pra ele Recupera Faz a abertura Trabalhou a bola Boa movimentação Flamengo Fez bem a jogada Vai tocar a bola, procurar o caminho Olha que boa jogada Que vai ao campo de ataque, tentando a jogada Encara a marcação Vai pro lance individual O juiz tá marcando falta Tem uma falta muito perigosa pra cobrar Livra o time de mais uma Flamengo E vai pra jogada Conseguiu dominar Bateu Despalma o goleiro Ganha o escanteio Cobrou o escanteio Olha a chance do gol De vez em quando ele gosta de bater, mas tá fechado o caminho Aí vai na segurança Não inventa moda Bateu pro gol Outra defesaça De vez a defesa Prefere o lance individual Tenta a invenção de jogada Vai cruzar pra dentro da área Consegue botar no chão Trocar de um lado pro outro Bateu Grande gol Uma característica Que mesmo comprando alguns jogadores Funciona muito bem E é talvez o grande Segundo este Usa muito bem os lados do tom Contrapassar de lateral Com velocidade Pra abrir a defesa adversária E muita gente dentro da área Árbitro de vídeo em campo E ele dá gol Salve-o Gol confirmado Pra mim o gol também é legal Gol legal Diz o salve O gol legal Diz o árbitro Flamengo Flamengo O jogo volta a ficar Mais disputado Mais equilibrado Mais aberto Por um gol de diferença Vai pra conversa da falta Tentou o chute Colocado Pra tirar do goleiro Jogar no ângulo Acabou batendo mal Pegou mais uma vez mal na bola Que vai ao campo de ataque Tentando a jogada Dominou Prendeu E tocou a bola Flamengo O Agascaeta Consegue botar no chão Trocar de um lado pro outro Flamengo Ganha o escampeio Na Dificuldade Bola parada É sempre uma esperança Escampeio cobrado Vai cruzar pra dentro da área Vai tocando Boa troca de passos Meia hora do primeiro tempo Foi falta Chegou Atropelando Vai pro lance individual Trabalhou a bola Foi falta E o árbitro marcou Armou a barra Olha a chance do gol Eu não gosto Eu não gosto de falar isso não Mas perdeu uma chance Enorme Outra vez Adota O sistema O mesmo De ficar Tem a chance do gol 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 do Flamengo Hoje sim de novo Tem gol do Flamengo Tá lá presente na área Como Deu a saída e vai começar Na base do seu toque Curitiba O jogo é muito bom Ritmo é bom né Deu a saída e vai começar Na base do seu toque O jogo é muito bom Ritmo é bom né Foi substituído O jogo é muito bom Ritmo é bom né Adiantou o time Aperta a saída de bola O toque foi bonito Thiago Maia A bola ainda fica viva Consegue botar no chão Trocar de um lado pro outro Manda pra escanteio Vem a cobrança de escanteio Olha a chance do gol De vez em quando ele gosta de bater Mas tá fechado o caminho Trabalhou a bola O juiz marca a falta Até o juiz tá com o olhão arregalado Thiago Maia Fez falta Vejamos então Tem uma falta muito perigosa Olha a chance do gol Se ele estivesse naqueles esportes olímpicos Que exigem Alvo certeiro Hoje ele não ia pegar medalha não Hein Catinho É a terceira que ele erra É a terceira que ele bate errado E essa era a bola cruzada Ele pegou mal na bola A ideia foi boa Até a execução né No domínio e no giro Na hora do chute Já não saiu Tão precisamente Pegou mais uma vez mal na bola Olha a chance do gol Consegue botar no chão Trocar de um lado pro outro Consegue fazer a marcação E retoma a bola Se apresentou Olha aí ó E tudo foi definido A favor Do que se decidiu em campo Toque foi daquele centroavante Que sabe onde ela vai cair É que não conseguiu Ele lamenta Porque se ele pega pra valer E consegue jogar em um dos cantos Ia dar um trabalhão pro goleiro Foi em cima do goleiro Mas aquela jogada Do jeito que vier Eu mando É um baita goleiro Ganhou o escanteio Desvio é mais um escanteio Dominou Prendeu E tocou a bola E o impedimento Foi marcado Até o Gandula Tá pedindo impedimento Gandula pedindo impedimento É uma das primeiras vezes Que eu vejo E estava mesmo Pita Fim de primeiro tempo Muito obrigado Caio Muito obrigado Abel A gente faz o intervalo E volta daqui a pouquinho Futebol na Globo Aqui a emoção Bola em jogo Pra você ligado na Globo Começa O segundo tempo Não mexe Não mexe E o técnico Pede Pro time Não se desorganizar Pro time Continua mantendo O mesmo ritmo Trouxe por dentro Trouxe por dentro Vai pro lance Vai pro lance Dentro dele o facão O facão saindo do lado do campo Pra entrar por dentro É perfeito Aí ele tinha a opção Ou de dar uma chapada Mais forte Ou até de dominar A intenção foi boa A intenção foi boa E aí ele tinha a opção E aí ele tinha a opção E aí ele tinha a opção Ele tinha a opção E aí ele tinha oizar Amém. Qual é a chance do gol? Gol! Parece estar em posição legal, claro que o VAR está checando. Ele arruma, domina, bate para o fundo do gol! Gol! Tem essa bela vantagem. Para fechar... ...fechar com absoluta chave de ouro. Para criar uma frase nova, né? Para fechar com chave de ouro. Dominou, prendeu e tocou a bola. Sai jogando com a sua zaga. Vai ao ataque, tem ido pouco. E fez a defesa. Outra defesaça. Dominou. Vai tocando bola. 30 minutos do segundo tempo. Consegue botar no chão, trocar de um lado para o outro. Olha aí, ó. Jogou para frente. Trabalhou a bola. Dois esperando o cruzamento que vai pintar na área. Ganhou o escanteio. Flamengo. Vai para a cobrança de escanteio. E olha a chance do gol. De vez em quando ele gosta de bater, mas está fechado o caminho. A abertura é boa. Dominou, prendeu e tocou a bola. Flamengo. Tem essa bela vantagem. Dominou, prendeu e tocou a bola. Livra o time de mais uma. Dominou, prendeu e tocou a bola. Dominou, prendeu e tocou a bola. Se manda agora pelo lado esquerdo. Não foi para dentro. Não encarou a marcação. Resolveu tocar curtinho. Tocou um pouco mais atrás. 40 minutos do relógio. Se apresentou. Vai insistindo na jogada individual. Se consegue botar no chão. Trocar de um lado para o outro. Se apresentou. Dominou, prendeu e tocou a bola. Arriscou para o gol. Bola fechada e o gol contra. Gol. Você viu que ele foi todo desconjuntado. Foi para chapar a bola para frente. Ela bate perto ali do calcanhar. E vai para o fundo do gol. Para o lado que estava o nariz. Com aquela papo do... E você vê a reação dele, né? O pau de estar apontado no nariz. Ele... Na hora que ele vê a bobagem, a infelicidade, né? De ter jogado gol contra, ele acaba baixando a cabeça na... Flamengo. Não é à toa, não, que a torcida fica em pé cada vez que ele pega. Tenta a arrancada. Olha num jogo que fazia tempo que a gente não via. De gol, de movimentação, de vibração. Gol do Flamengo! Gol do Flamengo! Gol do Flamengo! Vou kface. Tchau. 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 Tchau.